Ela não vale o saldo batizado Por todo o bairro ela pronta pra valer Olha se até que ele está enfeitiçado Ele está vendo mas finge que não vê Além de tudo ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mas uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Ele trabalha e ela fica com salário Vai pro boteco tomar todas com limão Vive de fogo e dando gargalhadas Mas para ele ela é um avião Além de tudo ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mais uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Ela não vale o saldo batizado Por todo bairro ela pronta pra valer Parece até que ele está enfeitiçado Ele está vendo mas finge que não vê Além de tudo ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mais uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Ele trabalha e ela fica com salário Vai pro boteco tomar todas com limão Vive de fogo e dando gargalhadas Mas para ele ela é um avião Além de tudo ela é feia e enjoada E a vizinhança chama ela de dragão Mais uma coisa ninguém pode negar Que ela é uma campeã de natação Nada de peito, nada de bunda Nada de frente, nada de costas Nada no mês, nada no ano Mas é assim que ele gosta Nada no mês, nada de costas Nada no mês Nessa hora já dá Nada no mês Nada no mês Amém Mago Amém 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 Obrigado.